A pesquisa também, como falei, as pesquisas sobre o ser, eles têm mostrado tudo isso. Existem vários livros, livros, artigos e tesis sobre o ser. E eles falam em todas essas etapas que eu quero para vocês. O aumento do número, a parte da busca, da navegabilidade. Tem vários comentários aí que eu não posso fazer. Mas, muitos motivos temos registrado de por que se usa o ser. Por que as pessoas estão usando o ser? O que mais? A revisão dos papéis do processo editorial também foi bastante mostrada. Como essa parte do auto-equivamento do autor realmente está facilitando muito a vida dos centiclórios. A atribuição dos direitos autorais livre, agora usamos apenas as licenças. E, enfim, até, digamos, a preservação do conteúdo. O que está acontecendo, então, é que está surgindo um novo modelo de publicação. Um modelo de publicação desagregado. No qual os papéis estão distribuídos entre diferentes tipos de usuários ou de administradores. Os bibliotecários encarregando alguma coisa. Alguma pessoa que se encarrega da parte de certificação. Da parte do registro. Como vocês podem ver, também do autor. Os critérios precisam de um tipo específico de profissional que conheça a forma de envio dessas informações. Os critérios de qualidade. Mencionei para vocês, né? Que eles estão ainda em discussão. Tanto ISCN, Latim, Desqualis, Cielo, Adalida e Duarte. E o ABEC para que não existe ainda uma norma totalmente paralisada para biólicos eletrônicos. Isso está ainda em discussão. Já vemos que agora também no Brasil temos indexadores muito interessantes. O LIBRE, por exemplo. Eu tinha outros aqui, né? Que podemos mencionar. Vocês podem ver que as normas de valorização de LIBRE de qualidade no periódico estão divididas nelas para periódicos latino-americanos. Então, nossos critérios de qualidade, em realidade, são bem poucos. São os que nós usamos na incubadora, no INSER. No INSER nós temos todos os critérios para atendimento. Temos a parte de como são aceitas as revistas no diretório. Alguma cópia, que seria uma computação na Google, né? Para a aceitação dos periódicos. E a criação de repositórios de periódicos. Bom, aqui eu me estenderia demasiado. Seria toda a parte de critérios de qualidade que nós temos. Alguns, vocês também têm esses critérios na Google dos portais que usamos o SER. E o futuro que vemos é um futuro de melhorias, geralmente cada vez, ou seja, novas, né? Alguma coisa que tenha a ver mais com as novas tecnologias do PKP, o serviço nosso da incubadora, o serviço integrado de portal, que passa a ser todo integrado, tanto ensino quanto hospedagem. Aumento de número de periódicos incubados. O lançamento do portal, que se espera a ser ano que vem. E mais serviços. Automatizar mais a inclusão de periódicos para a divulgação. Até 2015, esperamos, então, que exista um sistema que vai integrar. Vamos ter um portal de serviços de apoio a publicações seriadas. Tanto o Redalic, o Latín, o CCN e o CCN, que vão estar integrados no público portal. A construção do portal de serviços de editoração para publicações de periódicos científicas. Esse será o novo portal do SER. A construção de portais de soluções de preservação de publicações eletrônicas, também. na qual a alça disponibiliza pacotes de sistemas de para-preservação digital. Então, é muito trabalho. E, bom, os requisitos de melhoria, eles realmente estão tentando obedecer, já que é um programa que o RIT vai seguir até 2015. Então, entre eles, entra o DOI. Esperamos que os sistemas se integrem ainda mais. Vocês já viram vários deles. Vocês viram que são similares em várias coisas. Os servidores, os serviços de editoração de sistemas abertos. Nós usamos sistemas abertos. O desenvolvimento tem que ser colaborativo, cooperativo. Os usuários, como sempre, são conselhos. A identificação de conteúdos digitais é nossa procura, é nossa necessidade também. Interagir com outros dados e outras fontes. Facilitar o gerenciamento dos dados pelos editores. A programação de XML, de qualquer forma, a forma que seja mais simples para os editores alimentarem. E proveram uma infraestrutura para garantir a persistência e a interatividade. Essas são coisas comuns entre o DOI e o Ibit com seu trabalho em publicações eletrônicas. Aí vem as perguntas para... Primeira pergunta, o DOI foi ativado o primeiro periódico brasileiro de pequeno povo, que não pertencem a grandes editoras ou publishers. Existe diferença entre o tratamento que o Crossred pode oferecer? O通rangente tem uma resposta entre os editores e outros editores. A gente tem muitos editores pequenos no Crossref, e o ponto que eu mencionei antes é que nós estamos tentando criar ferramentas melhores que não dependem dos editores necessariamente sabendo XML. Estamos tentando desenvolver algumas ferramentas que não façam o editor depender do conhecimento de XML. Segunda pergunta, por que não existe a possibilidade de busca do Crossref por país? Search for compute, o Crossref. Não encontramos esse campo. Existe? Sim, existe. Um... Um país. Um país. Um país. Um país. O Crossref, um, was not developed to take an information, content discovery system, a searchable system. O Crossref não foi pensada para ser um sistema de busca por informação. É muito mais para encontrar uma referência e conseguir relacioná-lo a um nome. Então, ao invés de colocar o nome do autor e fazer uma pesquisa como você faria no Google, você teria o nome do autor, o volume, o número da página, e você inscrediria isso no Crossref. Mas agora, a segunda linha que você tem, que é o site do Lab, nós temos uma pesquisa aberta da data da Crossref, então você pode colocar um nome do autor e ver os resultados. Mas não por país. Na segunda opção, a gente tem um campo aberto em que você pode colocar o nome do autor e pesquisar, mas não por país. Porque nos metadados que nós coletamos, nos metadados que nós coletamos do publicador, nós não coletamos nenhuma informação sobre o país. Porque nos metadados que coletamos nos editores, a gente não coleta nenhum dado sobre o país. Porque o foco para o sistema de Crossref é de adicionar referências. E o país não é usado em citas. Os países não são usados em citas. E o foco da Crossref é unir essa informação. É, para pesquisas é interessante para a área, né, de pesquisa de... do avanço da ciência em uma área é interessante. Mas bom, isso leva a outra pergunta. Quantos setores Crossref existe no Brasil? Tem uma noção? Bom, eu acho que há cerca de 50 membros brasileiros do Crossref. 50 e 50 e 50. A identificação persistente é associar metadados com os objetos. Existe alguma estratégia de preservação desses metadados? Sim, a Crossref tem a autorização de manter esses dados de acordo com as nossas regras que são assinadas por quem se inscreve. A Crossref pode manter esses dados com ela mesmo se o editor abandonar a instituição. Também, nós temos um acordo com o Portico para arquivar os metadados de Crossref. Nós ainda não implementamos, mas vamos seguir. A gente ainda não implementou, mas faremos isso para breve. Com o Portico. Bom, a seguinte... No SER, DOJ, está isso, né? A SuiteOS XS, adota um padrão Crossref de exportação de dados. O sistema permite incluir um substituto DOI personalizado a partir da DOI, PUTO, 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 PUTO. Em terceiro, mas... A SUB super DevOps. Erroporado conhece o quanto das? Porém? Você pode usar um outro identificador. O CROSREF não tem nenhuma restrição em relação a diferentes identificadores. O CROSREF não tem nenhuma restrição em relação a diferentes identificadores. Agora, é possível, como você mencionou antes, há outras agências de registro que fornecem dois. Mas você não poderá usar isso dentro do CROSREF, porque o DOI tem que ser registrado dentro do CROSREF. Mas você pode incluir o ISSN no SUFFIX, ou qualquer outro. Alguns publicadores usam o ISPN para livros. Algumas editoras usam o ISPN para livros? Desculpe, essas perguntas eu tinha que fazer porque eram perguntas de editores. Então, tem algumas coisas que... Por exemplo, no sistema tem essa primeira vez que você informa o DOI, aqui depois no passo 4, você também tem que dizer qual é o identificador único que essa revista vai usar. E se ele vai se encargar apenas de identificar a edição, ou um item, ou uma composição, ou seja, um anexo. Ou seja, ele permite que você especifique o tipo de DOI, para que tipo de documento ele é aplicado. Eu não sei se vocês já viram nisso nessa revista também. Tem toda aquela parte da exportação e importação, que a gente pode mostrar para vocês também, mas o que me interessava também mostrar, antes de passar para a seguinte pergunta, se tivesse alguém junto a esse aqui... Eu disse que muitos editores estão usando... Miguel, só deixa eu te preencher, esse campo 4.3, nós aqui no Portal já fizemos os testes, e a gente sabe o que cada um corresponde, qualquer coisa a gente pode responder. Por exemplo, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso também, porque muitos editores ainda têm dúvidas da parte técnica, né, do uso do cross-red nas revistas. Por exemplo, esta revista aqui, a Recis, foi a primeira a usar o DOI no Brasil. Do Brasil, né? Se a gente não sabe, vai a primeira. E ela começou a colocar essa parte que, como vocês veem no título, já aparece o DOI, isso aqui é feito manualmente, muitos de vocês já sabem, isso é manual. Mas, o mais interessante é que o sistema, ele coloca automaticamente isso aqui no campo de metadados. Então, para vocês terem o DOI automático, vocês têm que clicar no resumo do artigo, né, aqui está, e aqui vai aparecer a ferramenta de leitura. Na ferramenta de leitura, você tem como citar e exibir metadados. Aqui, se vocês colocaram corretamente o DOI, ele vai aparecer na tela do registro dos metadados, porque tem um campo específico, o campo 10, onde está o DOI. Pergunta do OJS também. O campo 10, não sei se dá para ver, mas aqui está o campo de identificador universal, do URI e o identificador do DOI, que aparece aqui automaticamente. Eu acho isso muito interessante. Isso mostra a integração entre os sistemas de identificação, né? Nós temos a seguinte pergunta. O nome DOI é registrado. Ele pode ser usado por outros identificadores do artigo digitais? O DOI é incluído no outro identificador, né? Eu não vejo por que não. Então, uma vez o DOI é assinado, ele pode ser usado como outro. Ele pode ser usado como outro. só para o outro. É um tipo de documentação. É um tipo de documentação que tem o trabalho de assinamento. No glucose de assinamento. Vamos lá. Pusquem, vamos lá. Vamos lá.